Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto e estou aqui hoje com o Carlos Greco, que é sócio fundador da Greco Company e diretor do Centro de Cultura Americana ESC Idiomas em Teixeira de Freitas e também coordenador de expansão da UNIP, Universidade de São Paulo em Nanuki. Carlos, o que a UNIP traz de novo para a Nanuki? Então, Roberto, a melhor oportunidade para aquele que ainda não concluiu o ensino superior. Hoje a UNIP vem com uma campanha agressiva justamente visando esse público que tem o interesse, mas não tem a condição de fazer uma faculdade presencial. Então, hoje, R$60,00 de matrícula até o dia 28. R$60,00 de matrícula, R$149,00 as demais mensalidades até junho. E depois é o preço normal da tabela com mais alguns descontos que vai deixar a bacela lá embaixo justamente para que todos possam estar fazendo. Carlos, qual o diferencial da UNIP para os seus concorrentes? Roberto, hoje a UNIP e a Nanuki não vê concorrentes. Existem outras escolas, outras EADs, mas ela não vê como suas concorrentes. A UNIP, no contexto geral, ela vê ela mesmo como sua principal concorrente, porque dia após dia nós estamos trabalhando no crescimento da nossa plataforma, que é uma das melhores do país. Onde ele pode acessar do smartphone, ele pode acessar no computador, ele pode estar assistindo aula enquanto está indo ao trabalho, pega o ônibus e lá mesmo ele vai estar assistindo suas aulas. E quais são os cursos mais procurados oferecidos pela UNIP e Nanuki? Roberto, a administração, serviço social, recursos humanos, logística, hoje agora nós temos o grande lançamento que é gastronomia, pedagogia também é um curso muito procurado. E eu quero ressaltar para você, Roberto, que os cursos EAD ofertados pela UNIP têm a mesma importância, a certificação é igual a qualquer outra faculdade presencial. A carga horária é a mesma, a grade curricular é a mesma, e o certificado é igualzinho a todos os outros. Lembrando também, Roberto, todos são reconhecidos junto às portarias do MEC. Carlos, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já está curioso, quer mais informações, passa aí para a gente. Dá um pulinho ali na Avenida Brasil, está no bairro Vila Nova, busca um dos nossos profissionais, um dos nossos funcionários e busca mais informação. Também pode ser pelos nossos telefones, é o 3621-4998, ou também, Roberto, pelo nosso site, que é www.unip.br.ead. E só lembrando a todos vocês que quem fizer a sua matrícula, fizer a sua prova, vai estar concorrendo a um belíssimo smartphone. Participe!